Bom dia, meus amores, minhas amoras. Olha, eu vim aqui mostrar novidade pra vocês, gente. Hoje fui logo cedo fazer um assaio X, né? E eu estou aqui, gente, pra mostrar um recebido. Lembra que eu falei na live que eu tenho vários recebidos, mas hoje eu vou gravar um especial, que é a minha filha que me deu, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, tinha que ser lindo, né? Porque pra mim usar... Olha aqui, ó, ó, muito confortável, gente. É uma delícia esse chinelinho. Eu estava precisando muito de uma rasteirinha. Olha só, muito delícia mesmo, gente. Eu amei, eu amei. Nossa, eu estou super feliz. E... É, não podia deixar de ser pra mim passear, né, gente? Porque em casa eu não abro mão no chinelinho de dedo, né? Mas é muito gostoso a gente ter que mostrar um recebido, a gente ter recebido um recebido pra mostrar. E eu fiquei muito feliz, porque, olha, esse daqui, ele é meio brilhosinho assim, sabe? Mas ele não é aquele chamativo, assim, aquele... É, cheguei com o pé primeiro, né, gente? Primeiro tem que ser a gente, né? Aí depois chega o pé. Mas esse aqui é super confortável, muito, muito gostoso. Eu agradeço muito a ela que me deu esse chinelinho. E é gostoso a gente ter uns baques assim, e aí a gente acaba recebendo presentinho. Aí que é coisa melhor, gente, do que gravar um recebido e ainda mais uma coisa assim que você gostou. E hoje é sábado, né? Eu vim aqui gravar pra vocês. Levantei de manhã, eu fui fazer uns raio-x de bacia, de quadril, de coluna, de tórax. Que a reumatologista pediu. Mas é isso aí, né, meus amores? Tô aqui, ó, com o meu aparelhinho. Aparelhinho mágico, né? Que eu já mostrei pra vocês também, que eu ganhei da Silvia Fit, né? Não posso deixar de faltar. É muito gostoso a gente poder receber e falar, né? É difícil, às vezes, a gente ter recebido. Mas eu tenho outros recebidos também, que eu ganhei maravilhosamente bem. Fiquei super feliz. Mas eu mostro pra vocês, aos poucos, né, gente? Se não mostra um, mostra outro. Aí tem que agradecer uma pessoa, esquece da outra. Então, não. Hoje, especialmente esse daqui, que eu ganhei da minha filha. Eu ganhei esse rasteirinho. E ganhei também umas peças íntimas, que não pode mostrar. Mas, assim, eu agradeço muito, muito a ela, que me deu esse chinelinho lindo, maravilhoso. Me deu umas peças íntimas também, que eu adorei, né? Tava precisando. A gente sempre precisa das coisas, né? Eu tenho vontade de entrar pra aquele normalismo. É que vive com pouquinho. A gente, às vezes, até tenta, né? Viver com pouquinho. Mas é difícil quem mantém aquela linha, né? Calçado, assim. Eu não sou muito de comprar, sabe? Eu sou meio chata. Então, assim, tá novo, aí eu gosto mais quando fica um pouquinho usado. Porque daí tem que lacear, né, gente? Tem que, ó, novinho. Aí tem que lacear, tem que deixar um jeitinho pra ele ficar mais gostoso ainda do que o que é pra usar, né? Agora, a lingerie, não. A lingerie eu já gosto que fica apertadinha. Aí, depois que lava, vai laceando, né? Agora que eu aprendi a lavar lingerie, gente. Eu ponhava na máquina junto com as outras roupas. Eu já até tive aquele saco, assim, que a gente põe adentro, sabe? Mas nunca levei a sério. E agora a vovó Lili falou pra mim que não, que tem que lavar no rápido da máquina. Nossa, gente, ó, é 55 anos e aprender a lavar lingerie. Só Jesus na causa, gente. Mas é isso aí. Eu vim aqui mostrar esse recebido pra vocês, agradecer a minha filha, né? Hoje ela começa a trabalhar ao meio-dia e sai às três. E agradecer muito a minha filha, Janaína, ao meu gerro, né? Também que me deu o dente. É muito gostoso ter alguma coisa aqui pra gente mostrar pra vocês. Eu fico super, hiper, mega feliz. E eu cheguei agora, né? Tive que tirar todas as minhas apetrechas pra fazer exames, né? Eu já fiz ressonância, tive que tirar apetrecha. Tanto é que eu perdi um brinquinho de ouro mais, né? Fazer o quê? E hoje tive que tirar também, já saí lá da sala e já coloquei tudo no lugar. Meus amores, isso aí, ó. Um ótimo final de semana pra vocês. Beijo no coração de todos, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau.